Criminoso, terrorista virtual, hacker de responsa e vagabundo sempre paga um pau É problema quando entra pra dentro do esquema, articula o bote, toma de assalto a sua senha A pedido de um usuário, irei ensinar um método realmente funcional para colocar qualquer música nos seus vídeos monetizados sem que a música seja reivindicada O programa a ser usada por mim será o virtual de DJ Todos os links necessários estarão na descrição do vídeo Após baixado Instale normalmente e abra o programa Baixe uma música da biblioteca de áudio do YouTube Na tela do programa no painel direito estará os atalhos para procurar as músicas Ou só arraste a música para o programa em um dos discos Agora coloque a música que você quer usar no seu vídeo em outro disco Na música que você baixou procure pelo volume e baixe em um nível que será imperceptível quando iniciar a outra música Agora procure pelo nome pitch e baixe um ponto Segue o vídeo Clique no botão recorde Selecione gravar áudio Clique em config Em file Clique nos três pontos No meio o arquia ser gravado e clique em salvar Acompanhe o vídeo Preste atenção no vídeo Após ter iniciado a gravação Dê um play na rapidamente na música do YouTube e em seguida rapidamente na sua música escolhida e ouça até terminar a sua música Após termina vá em recorde e encerre a gravação clicando em stop recording Este procedimento funciona aí 100% até o presente momento O sistema não detecta a música com direitos porque o código base da música do YouTube está editada junto com a outra música Não vou explicar aqui os dados técnicos se não poucos iriam entender Mas este método até o momento é funcional em todos os tipos de música Observação Para intro é o mesmo procedimento Só o que muda é o tempo de gravação Ai você quem decide quantos segundos quer de intro